Fala, fiotes! Eu sou o Kalil e bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal GamerLiuGames! E hoje, voltando com The Witcher 3, caras, eu vou fazer a missão que muita gente me indicou aqui no canal, até quero agradecer vocês por isso, eu não sabia dessa missão, né? É uma missão secreta da DLC Blood & Wine, segundo o que vocês me disseram, né? É a melhor missão do jogo, é uma missão engraçada e tal, e até já me deram um spoilerzinho do que vai acontecer, mas eu ainda não fiz e, claro, né? Como eu sempre comento aqui, é sempre bom fazer na companhia de vocês. Então, galera, antes de qualquer coisa, já arrebenta no botão do like pra fortalecer o trabalho que a gente faz aqui e se ainda não for um inscrito do canal, seja muito bem-vindo, se inscreva hoje e seja também um membro ativo na nossa comunidade aqui no canal, beleza? Pessoal, é o seguinte, essa missão, como eu falei, ela é secreta, tá? E ela não vai aparecer em contrato, ela não vai aparecer como missão secundária, ela só aparece se você passar por perto na região, tá? Então, vejam só a localização. Beleza? Ó, vamos tentar pegar algum ponto de referência. Deixa eu ver, aqui, ó. Tá vendo aqui esse aglomerado aqui? Deve ser um castelo, uma ruína, alguma coisa. É só subir. Tá vendo aqui? Estradinha, pá. Chegou aqui, não tem erro, não tem erro. Chegou próximo, pronto. A missão já vai aparecer pra você. Então, bora lá, vamos fazer. Tô muito ansioso, galera, na real mesmo. Vambora. Tá sendo atormentada. Pelo quê? Perdoe-me. Tenho que perguntar de cara. Você é um humano? Já. Não confio mais nos meus sentidos. Na verdade, sou um bruxo. Tem muita gente que acha que não mereço ser classificado como um ser humano. Alguns já conheci pessoalmente. Um bruxo? Mas não. Nem você pode me ajudar. Nunca se sabe. Me conte qual é o seu problema. Um ser, nefasto, um demônio ou espectro, me assombra. Não me dá sossego. Deseja algo. Isso eu sei. Mas não sei o quê. Todo dia ele aparece, me atormenta e parte. Ele está aqui agora. Lá, para além das árvores. Não vejo nada. Claro que não. Ele não pode ser visto. Mas você pode vê-lo? Somente quando bebo da mistura. Ela me causa dores de cabeça, náusea. Mas tento tolerar isso para ficar de olho no espectro, meu tormento. Beleza. Sobre a mistura do que ela é feita. Do que a sua mistura é feita? Imagino que haja uma explicação para tais visões. Mistura algum cogumelo nela? Caucho tubo? Papada dançante? Quase isso. Boto só chapéus cinzentos comuns. Vejo que conhece elas. Chapéus cinzentos? Essa variedade está extinta, se não me engano. Quase. Mas não totalmente. Cultivei alguns deles a partir de esporos desidratados. Achei que essa mistura de chapéu cinzento revelasse esse pesadelo. Eu tinha razão. Até onde sei, chapéu cinzento costuma produzir alguns efeitos colaterais bem poderosos. Embora possa de fato revelar o oculto. O imaterial. Sim, eu vejo mal. Melhor isso do que saber que ele está lá, mas não saber onde. Tá. Vamos ajudar, claro, óbvio. Tudo bem. Você parece confiante que há algo por lá. Verei o que posso fazer. Vou começar investigando o lugar. Beleza. Vamos rastrear a missão. Fantasmas equinos. Equinos, né? Beleza. Vamos lá. A mulher está sendo atormentada por um espírito que só ela vê quando toma aí os alucinógenos dela e tal. Batata, 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 batata. Será que... Eu acho que a gente vai fazer o alucinógeno, né, dela. Pra ver o bagulho. Opa, opa. Mariposas mortas. Atraídas por fantasmas como são atraídas por uma luz de vela. Parece que há pelo menos um pouco de verdade nos delírios da ermita. Gotas de sangue no travesseiro. Há um rastro delas levando até a janela. Um chapéu cinzento comum, alucinógeno potente e teoricamente extinto, é raro ver um. A trilha de sangue inicia no travesseiro. Mano, o bagulho bebe o sangue da mulher de noite. Vai vendo. Bruxo. Provavelmente é uma aparição que te atormenta. Ainda não sei de que tipo. Tem se sentido fraca ou exausta ultimamente? Notou marcas de mordida na pele? Como eu disse, sinto-me mais fraca a cada dia. E quantas mordidas? Claro, há piolhos e mosquitos aqui de montão. Isso não é piolho. Há algo muito maior bebendo do seu sangue enquanto dorme. Mas eu não durmo. Nem cochilo. Ele está sempre presente. Sempre observando. Não aguento mais. Caramba. Infelizmente não há muito o que possa fazer. Não posso exterminar o que não vejo. Posso fazer uma mistura de chapéu cinzento para você. Há lá. Com os cogumelos sobrando, basta para uma dose. Talvez assim veja o que eu vejo. Bora, bora, bora. Hum... Uma mistura bem feita pode ser nossa única chance de descobrir isso. Muito bem. Já era hora de experimentarmos isso. Mistura de chapéu cinzento com um. Se eu começar a balbuciar coisas sobre unicórnios e feiticeiras, ignore-se. Pegaram a referência, né? Da hora. Caramba. O bagulho é bruto. O bagulho é bruto. Ah, não vejo nenhuma aparição. Oh, uau! Este tremo é incrível. É isso que eu chamo de buquê. Quem disse isso? Ah, acordou. Fiquei preocupada. Você dormiu demais. Quase fiquei decidida a te dar um pouco de mel branco. Mas é meio difícil de fazer com os cascos. Cara, olha isso. Meu bem que vocês falaram, mano. Puta merda. Tá aqui o tchan da missão, né? Mano, valeu, galera. Valeu. Vamos lá. É uma égua? Vocês viram? Ficou preocupada, né? Vamos ver. Cara, que da hora, velho. Cara, que da hora. Deve ser a mistura que fez isso. Efeito colateral interessante. Não é ótimo? Devia usar mais desse negócio. Tenho tantas sugestões pra te passar. Infelizmente, não posso. Beber muito disso poderia ser fatal. Cara, que da hora, mano. Ah, vamos aproveitar, mano. Por que você sempre aparece quando eu assobio? Ei, você sempre aparece quando eu assobio. Como você faz isso, exatamente? Bem, você, meu mano. Preciso aparecer sempre que precisa de mim. Sim, estarei lá pra você quando o mundo cair. Ainda assim é estranho. Como é que atravessa um oceano inteiro às vezes e de vez em quando fica presa na menor das cercas? Por que isso? Ah, o que eu posso dizer? Todos têm seus limites. Caraca, velho, mano. Vocês pegaram essa, mano? Ouça. Tem um contrato para finalizar antes que o efeito da mistura termine? Certo. O monstro não vai matar a si mesmo. Primeiro, preciso ver com o que estamos lidando. Siga-me. E tente não pisar em nenhuma planta ou animais pequenos. A própria CD Project Red, né, zoou os bugs do carpeado, mano. Nossa, que da hora, velho. Que da hora. Vamos lá. Gerald, precisamos vasculhar essa área com atenção. Vou procurar por pistas. Você fica aí e... Vem, fica esperando. Certo. Veja só isso. Não vejo nada aqui. Essas aqui são pegadas de casco. E não é de qualquer cavalo velho, não. Foram deixadas por uma criatura astral de outro mundo. Precisamos segui-las. Mano, o cara é peado. Buscando pistas. Como assim? Gerald, veja. Isso aqui é definitivamente uma pista. Beleza, agora eu consigo ver. Sai daí, carpeado. Caramba. Mariposas mortas. Geralmente significa que o fantasma está perto. É mesmo? Não me diga. E o que diz sobre o cheiro? É o mesmo que senti no cemitério em Vizima, quando estávamos caçando carniçais. O cheiro... Da morte? Não sinto cheiro nenhum. Não está me passando um trote, está? Ah, qual é? Tudo bem. Agora sei com o que estamos lidando. Incrível. Incrível. Certo, Gerald. Vamos revisar o que já sabemos. Estamos provavelmente lidando com alguma aparição. É tudo o que sabemos. Ou sabemos muito pouco. Sabemos muito pouco, né? Não sabemos muito. É algum tipo de espírito que atormenta uma ermita por alguma razão desconhecida. É imaterial, portanto não temos ideia de como combatê-lo. Isso se conseguirmos encontrá-lo. Gerald, por favor, deixe isso comigo. É definitivamente uma umbra. Uma aparição imaterial que assumiu a forma de um cavalo. Uma umbra. Faz sentido. Umbras são completamente invisíveis mesmo para bruxos. Mas como pode ter tanta certeza? Porque não é invisível para mim, bobalhão. Ela está bem ali. Cara, que louco. Está fugindo. Vamos, bruxo. Pula na cela. Precisamos pegá-la. Lá está a umbra. Vamos, Gerald. Atrás dela. Cara, que da hora. Ei, preciso economizar minhas energias um pouco. Não sabemos quanto ainda vamos precisar correr. Gerald, precisamos ter uma conversa de homem para a época. Sem ofensa. Mas suas habilidades de condução deixam a desejar, camarada. Você me faria um grande favor se tivesse uma mão mais firme. E fosse mais seguro sobre para onde você deseja que eu vá. Ah, de vez em quando eu não faço a menor ideia se vou para a direita, vou para a esquerda ou giro. É, e seria ótimo se você pudesse responder aos meus comandos com mais fluidez. Ah, já ouviu essa? O cavalo entra numa taverna. E o estalajadeiro diz. E aí, amigo? Precisa tirar o peso dos ombros? Cara, o Carpiado fazendo piada, velho. Meu, que missão da hora. Na real, a melhor. Se é para sermos sinceros, preciso derrotar. Por que às vezes você tenta me derrubar no meio de uma batalha? Nunca soube disso. Não lembro que isso tenha acontecido. Claro que não se lembra. Ele desapareceu do nada. Uou, 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 uou. Beleza. Deixa eu vir. Deixa eu vir. Passa. Põe. Põe. Tá quase indo Já era Marcelo Clerici. Cavaleiro. Morreu ano passado. Tinha mais ou menos a mesma idade que nossa ermita. Parece que o seu espírito se tornou a umbra em forma de cavalo que atormenta a pinastre. Por que tá me contando isso? Eu sei ler e tirar minhas próprias conclusões. Só tava pensando em voz alta. Me ajuda a concentrar. Geralt! É a umbra! Ataque! Deixa eu explicar. Desembucha e depressa. Por que está atormentando a ermita? É ela que me atormenta. Ela se recusa a me perdoar. Me fui negado ao descanso eterno e tudo por causa dela. Todo dia eu a visito e imploro por clemência. Implorar por clemência? Você bebe o sangue dela. Deixe ela morrendo de medo. Não sei como explicar. Mas sim, uma força monstruosa toma conta de mim. Embora eu também saiba que não alcançarei a paz até que pinastre me perdoe. Vamos perguntar qual a ligação entre eles, né? Você e a ermita, como vocês se conhecem? Nos conhecemos desde bebês. Crescemos juntos, lado a lado. Eu a amava. Porém, ela estava sempre triste. Nada fazia ela se alegrar. O mundo assustava. Sempre achei que sua tristeza vinha do fato de ser pobre. E então fiz o impossível para nos tirar daquele vilarejo e encontrar uma vida melhor em outro lugar. Me tornei um escudeiro e a levei junto até o palácio. Mas logo, pinastre percebeu que nobres não são melhores do que camponeses, nem de perto. Quando mesmo morreu, ela já não pôde ver com bons olhos. Ela fugiu do palácio e se juntou aos flagelados. Larguei a corte para ficar perto dela. Mas ela me rejeitou. Disse que não queria ter me conhecido. Quando ela percebeu também a frieza dos flagelados, ela foi se tornar uma ermitã. Vejo com clareza agora. Embora nunca tenha entendido enquanto estava vivo. Na escuridão das profundezas sepulcrais, os vivos são chamas vivas e ofuscantes. Vemos todos os seus pensamentos de uma só vez. Agora entendo por que ela me rejeitou. Ela está cheia de raiva. Provavelmente foi o que te tornou uma umbra. Por que tomar a forma de um cavalo? Um cavalo? Como assim? Todos os dias, desde que morri, sou tirado do meu túmulo por uma força que me faz correr. Depois disso, volto com sangue na boca. Não sei o que é isso, nem como aconteceu. Mas sei que o tormento não cessará até que ela me perdoe. Está me dizendo que ela me vê como um cavalo? É o que parece. A mesma forma que eu vi a você. Bizarro. Você deve ter feito algo terrível para que ela se recuse a perdoá-lo. Para ela preferir vê-lo sofrer. O que você fez? A ela? Nada. Mas ao meu cavalo, eu o açoitei até a morte. E Pinastre viu isso. Lavarelo, meu cavalo. Um nobre garanhão. Mas difícil de montar. Uma vez me arremessou durante um planeio. Um que queria muito vencer. Pinastre estava tão contente em me ver participando. Eu, um filho de camponês. Queria vencer por ela. Mas aquele cavalo me fez perder. Uma raiva se apossou de mim. Eu o golpeei, golpeei, até fazer ele cair. Ah, quanta culpa. Eu imploro, me perdoe. Não amarelo. Caramba, complicado, hein, mano. Não sou eu a quem precisa pedir perdão. Ou você não merece perdão. Cara, tipo... É errado o que ele fez. Errado, com certeza. Mas ele viu agora que está totalmente errado. Não sabemos se é real ou não, mas... Aparenta ser, tá ligado? Eu vou dar uma chance pro cara. Não posso perdoá-lo por isso. Não está em meu poder. Mas o seu cavalo pode. Por favor, faça qualquer coisa. Estou desesperado. Me ajude. Não abre a égua. Perdoe o meu pecado. Caraca. Caraca. Você pode livrar seu espírito perdoando-o em nome de seu cavalo. Mas não precisa se achar que ele não merece perdão. Ele fez algo terrível. Não há desculpa para isso. Seu cavalo era leal. Fez o melhor trabalho que pôde. Pois é o que nós, cavalos, fazemos. É verdade. Sei que mereço o que me aconteceu. Mas não somos vingativos, não guardamos rancor, não nos magoa se somos deixados para trás em florestas infestadas de monstros. Então, em nome do pobre labareda, eu o perdoo. Cara, que da hora, velho. Obrigado. Me sinto incrível. Quanto alívio. Me sinto leve. Pô, mano. Que da hora. Muito bem. Acho que podemos voltar. As noites de pinastra estarão livres de fantasmas de agora em diante. Algo a acrescentar, Gerald? Não. Vamos falar com ela. O fantasma se foi. Ele não deverá mais atormentá-la. Senti uma mudança, como se tivesse me libertado de um porão apertado e único. Já achava que ninguém poderia me ajudar. Fico grata, bruxo. Sei bem que bruxos costumam trabalhar em troca de dinheiro. Mas não tenho muito, então. Só posso oferecer isto. Batatas. Foi uma colheita ótima este ano. Excepcional. Você precisa agradecer a minha égua, na verdade. O monstro se foi graças a Carpeado. Então, lhe agradeço também, nobre criatura. Preciso admitir. Com nossos poderes combinados, isso foi facinho, facinho. E agora, seguimos o caminho? Vamos até o quadro de avisos mais próximo pegar um novo contrato? Exatamente. Embora o efeito da mistura esteja desaparecendo, já posso sentir. Em breve, não vou conseguir entendê-la. Que bosta. Tenho tanta coisa a mais pra dizer pra você e... Cavalos são criaturas sábias. Adeus, bruxo. Galera, o que que foi essa missão, cara? Corra, meu. Realmente, quando vocês falaram, né? Que era aí uma das melhores missões do jogo, não mentiram, cara. Que da hora. Que missão diferente, né? E pela primeira vez, conseguimos ouvir o Carpeado. Pô, incrível, incrível. Galera, então vai lá. É, embora vocês já tenham assistido aqui, né? Caso queiram fazer no save de vocês também, vale muito a pena. Vivenciar sempre é diferente do que assistir, né? Então, corram pra lá. Pessoal, mais uma vez, muito obrigado, né? Por me permitir compartilhar com vocês esse gameplay. Por tudo que vocês fazem pro crescimento do canal. Tudo isso existe graças a cada um de você que interage, comenta, troca ideia. Enfim, de alguma forma, soma com a gente aqui. Então, galera, tamo junto. Um forte abraço, tudo de bom. Fiquem com Deus. Até o próximo vídeo. Valeu!